A operação da Polícia Rodoviária Federal durante o feriado de Natal mostrou uma redução de 30% no número de mortes nas rodovias federais em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, muita gente ainda pisou fundo no acelerador. Entre os dias 22 e 25 de dezembro, foram mais de 34 mil flagrantes de excesso de velocidade nas estradas de todo o país. Durante os quatro primeiros dias da operação rodovia, a PRF intensificou o combate às ultrapassagens irregulares, direção após o consumo de bebida alcoólica e excesso de velocidade. Mais de 34 mil motoristas foram flagrados acima do limite de velocidade. 3.539 fizeram ultrapassagens irregulares e 627 foram autuados porque dirigiram alcoolizados. Mas o número de mortes caiu. A PRF registrou uma redução de 30% no número de mortes nas estradas em relação ao mesmo período de 2016. Foram 79 mortes contra 113 no ano passado. 1.320 pessoas ficaram feridas e dos 1.352 acidentes registrados, 252 foram considerados graves. A fiscalização ainda verificou mais de 1.400 motoristas sem cinto, 232 motociclistas sem capacete e 278 que estavam com crianças no carro, sem a cadeirinha de segurança. E quem tem outras informações sobre esse balanço da Polícia Rodoviária Federal é o repórter Gabriel Ciafrey. Boa tarde, Gabriel. Oi, Guilherme. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pra comentar um pouco esses números que nós acabamos de ver sobre infrações e também mortes aí durante o Natal, a gente recebe aqui no Jornal da Justiça o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Anderson Podes. Inspetor, muito boa tarde. 30% a menos de mortes nesse Natal em relação ao Natal passado. É um número significativo, né? Por que aconteceu isso? Ele é um número significativo, mas ainda é um número preocupante. Ou seja, nós tivemos 79 pessoas que perderam as suas vidas durante esse período de Natal porque foram fazer uma viagem. Então esse número ainda é preocupante. Um ponto que dá pra levar em consideração é que esse ano teve um dia até no início da semana, enquanto o Natal do ano passado caiu no domingo. Mas é relevante, é uma redução e nós continuaremos trabalhando para que possamos reduzir ainda mais durante esse período agora de ano novo. Certo. Muitos desses acidentes acontecem por excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido. Nessas duas, especificamente nessas duas infrações, foram 30 mil multas relacionadas a excesso de velocidade e pouco mais aí de 3.500 sobre ultrapassagem em local proibido. Alguns motoristas ainda continuam imprudentes? Leis pra eles, por exemplo, não são suficientes? O que é necessário compreender, o condutor tem que compreender, é que ele deve respeitar a legislação não pra não ser multado. Porque o trabalho da PRF não é o de multar, mas de prevenir e salvar a vida. Então ele deve respeitar não pra não ser multado, mas preservar a própria vida, sabendo que ao cumprir o que a legislação estabelece ele vai estar evitando se envolver em um acidente. E o excesso de velocidade, as ultrapassagens devidas a embriaguez ao volante, normalmente estão relacionadas a acidentes graves. Agora, ano novo tá chegando, movimento nas estradas vai ser intenso também. Quais as principais dicas que os motoristas devem seguir? Bom, a primeira de todas elas, a gente sempre fala, é não beber antes de dirigir, ou se bebeu, não dirija. Sempre fazer um planejamento da viagem, buscar já, nos casos das viagens mais longas, procurar pontos de parada, pontos de alimentação, pontos de descanso. E ao estar dirigindo, manter toda a atenção pro ato de dirigir, porque isso faz muita diferença. Obrigado, inspetor. Boa ano novo pro senhor. Eu devolvo pra você, Guilherme. Obrigado, Gabriel.